Se olha, um jovem de 27 anos acabou perdendo a vida depois de passar por uma lombada, perder o controle da motocicleta e cair. A vítima, infelizmente, perdeu a vida e deixou dois filhos pequenos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Valéria Cristina Pereira da Silva, de 27 anos, morreu na madrugada de ontem após perder o controle da motocicleta que conduzia e cair. O acidente ocorreu por volta das 4h30 na rua Cristóvão Pereira dos Santos, no bairro de Lourdes, aqui em Paranaíba. A jovem deixa dois filhos pequenos. De acordo com a ocorrência, Valéria conduziu uma moto Honda Bis pela rua Cristóvão Pereira dos Santos, no bairro de Lourdes, quando ao chegar no cruzamento com a Rua da Saudade, passou por uma lombada, perdeu o controle da direção da moto e acabou caindo. Ainda conforme as informações policiais, após a queda, a motocicleta se arrastou por vários metros, vindo a parar somente próximo a um poste de iluminação pública. O corpo de bombeiros foi acionado no local, mas a vítima já estava sem vida. Valéria possuía lesões na cabeça, no tórax e também na perna direita. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de polícia civil, onde o caso será investigado. A jovem foi sepultada no começo da tarde de domingo no cemitério municipal Santo Antônio.